E aí, Coringa! O que você tá fazendo aqui? Essa cidade também é minha, Batman! Não mais! Eu falei pra você sair daqui, Coringa! E desde quando você virou a minha mãe pra eu te obedecer, Batman? A morte te esperava há muito tempo, morcego! Toma! Meu Deus! Eu não acredito! O Batman morreu! Mano, isso aqui tá completamente estranho! Eu não fazia ideia de que ele tava dessa forma! Isso é bizarro! Simplesmente bizarro! Papai! Ai! Essa doeu! Papai! Papai! Eu juro! Papai! Eu vi quem fez isso! Eu tava aqui a noite toda! Criança mal criada! O que você tava fazendo nesse beco escuro a noite toda? Você tem que sair dessa rua sombria! Papai! Você não vai acreditar! Quem fez isso com o Batman, papai? Foi o Coringa! Caraca! Caraca, mas que doideira! O Coringa finalmente conseguiu matar o Batman! Homem-Aranha, levanta a mão agora! Você está preso em nome da lei! Ah! Pera aí, senhor policial! Mas por que eu vou estar sendo preso agora? Eu não fiz nada! Não fui eu que matei o Batman e nem o meu filho! Cala a boca, Homem-Aranha! Você matou o Batman! E o seu filho provavelmente foi o cúmplice! Vocês dois vão ser presos agora! Ah! Parece que o herói se deu mal! O que acontece, seu policial? Quando você coloca um doente mental solitário numa sociedade que não liga pra ele? É isso que você merece! Coringa! Coringa! Volta aqui! Volta aqui, Coringa! Meu Deus! Filho, você viu o que o Coringa fez com o policial? Ele matou mais uma vítima e eu estou morrendo de medo dele! A gente vai ter que tentar sobreviver ao Coringa! Tudo bem, heróis! Eu convoquei todos vocês pra gente tentar sobreviver ao Coringa! Ele está pela cidade e ele está matando todos os super-heróis que aparecem por aqui! É verdade! E eu e meu papai estamos fazendo a liga da Força X pra derrotar ou sobreviver ao Joker! Ai, mas Homem-Aranha! Eu tenho muito medo de palhaço! Se você tem medo de palhaço, você não deveria nem ter vindo, mulher Hulk! Eu não sei justamente o que você está fazendo aqui! Se você tem medo de palhaços, entendeu? Nós temos que sobreviver ao Coringa, mulher Hulk! Ai, mas é que eu fiz a minha unha ontem! Olha como é que ela está! A minha unha está maravilhosa! Eu não quero que quebrem a minha unha! É o que, sua lacraia? É melhor você procurar fazer um OnlyFans! Porque como super-herói, você está uma porcaria! Cai na piscina, leitoa! Papai, me desculpa, mas eu não consegui me segurar! Meu Deus, filho! Que horror! Vai ficar de castigo por uma semana! Você fica vendo essas besteiras na internet e fica querendo repetir! Isso é falta de educação e falta de respeito com as mulheres! As mulheres devem ter o dobro de respeito que você deve ter pelos homens atualmente! Entendeu? Ai, meu Deus! Tudo bem! Deadpool, Wolverine, Capuz Vermelho e Ciborgue! Vocês quatro, junto comigo e com o Bebê-Aranha, vamos ter que matar de uma vez por todas o Coringa, entendeu? O erro do Homem-Aranha é achar que eu ando sozinho e sem a minha arma matadora! Eu vou derrubar primeiro esse Capuz que é o mais bosta da lista! Toma, Capuz! Eita p***! Mataram o Capuz! Vocês podem correr, mas não pode destruir! Vai, 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 vai! Calma, calma! Vamos, força X! Vamos, força X! A gente tem que pegar esse Coringa! Ele não vai ficar na boa, mano! Eu vou ter que deletar esse bandido! Ah, não vai, 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 não vai! O que é bom? O Sniper matou o Capuz! Meu pai amado! Eu tô na sua cora! Eu não te dei um, eu não te dei um, eu não! Caraca, o que é que você está tendo? Vamo 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 Capanga do Coringa Capanga do Coringa Eu vou pegar você Eu to morrendo de medo do Coringa A gente tem que correr dele Eu vou pegar vocês Você ta na tua cola Wolverine Segura a roda Wolverine Não eu to com medo do Coringa Beleza fique tranquilo vai dar tudo certo Vamo 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 Eu vou pegar você Bate porrada nele Pega ele Cuidado Você não me matou ainda Bate nele Pega ele Nossa senhora Coringa ta igual maluco no show ai Eu vou pegar você Cuidado Coringa ta maluco Bate nele rapaziada Mentira Tira Pega ele rapaziada Pega ele Vai Ciborgue Pega ele Ciborgue Toma Ele é muito forte Toma bota Coringa Eu vou te matar amanhã Se soubata Problematico Maluco Ai ai toma Ai meu Deus Alguém me ajude Se eu ficar abaixada assim Eu vou ficar com celulite Tem um caramba Tras de mim Conceita a brincadeira Coringa Ai pra minha cama Toma Coringa Nossa Eu morri agora Ai Você teve o que merece Murray Nossa foi por pouco que nós conseguimos derrotar o Coringa Filho ta tudo bem? Não Ciborgue Wolverine Deadpool Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Será que meu filho morreu também? Ai meu Deus Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Ai por favor Amor não me machuque a mãe aranha gostou Eu vi o seu filho Ele está vivo pode ficar tranquilo Tá bom tia Mas onde é que ta o meu filho? Você teve o que merece seu verme Toma Te odeio Coringa Você é vítima da sociedade fracassado Papai 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 A gente matou todos os outros heróis Nossa filho Ainda bem que você ta vivo E que nós conseguimos sobreviver ao Coringa Nossos outros amigos infelizmente foram de base Até mesmo o Wolverine Mas ta bom filho É melhor agora a gente ir pra casa Jogar um Playstation 5 Gente se você gostou desse vídeo Você vai gostar dos outros dois vídeos Que estão aparecendo aqui na tela agora No de cima a gente evolui a moto de policial Pra melhor moto policial do mundo E no de baixo A gente tenta sobreviver a Arlequina Aqui no GTA 5 Um beijo e tchau 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 Tchau